Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam todos bem. Hoje tenho aqui umas comprinhas que fiz no continente e são comprinhas de saldo, e vocês não vão acreditar, mas tenho aqui produtos que comprei em saldo no continente a 80 cêntimos, desde 80 cêntimos. São produtos de beleza, são todos produtos de beleza, eles tinham também vários produtos também de criança também, tinham perfumes alguns, tinham também produtos de cabelo, body lotions, portanto muitos produtos de beleza. Eu encontrei vários, têm assim uma zona toda com uma mesa com esses produtos, e não só tinham também, por exemplo, guardanapos em promoção, guardanapos temáticos de Natal, etc. Também estavam reduzidos, portanto tinham assim produtos aleatórios, mas vários, tinham assim a mesa cheia. Eu penso que em todos os continentes eles devem ter uma zona onde põem esses produtos em promoção. E eu aproveitei alguns. Então, o primeiro que aproveitei, e todas as pessoas que passavam por eles, toda a gente, eu acho que levou, toda a gente que passou ali, foram os Nivea Q10. Puseram os Nivea Q10, a embalagem de 400 ml, que é a que eu uso, eu uso todos os dias Nivea Q10. Este é o de pele normal, só tinha mesmo o de pele normal na promoção, portanto no saldo, e estava a 1,92€. Esta embalagem de Nivea Q10, de 400 ml, é o Nivea Q10 Plus, com vitamina C. E então, eu trouxe 4 embalagens. E acreditem, todas as pessoas que eu vi, levavam, pelo menos 2 levavam, e até houve uma menina que eu vi, que pegou em vários mesmo, mais do que 4. Portanto, tinham bastantes. Eu trouxe 4, porque uso todos os dias, é assim fantástico, costumo dar 5€, 6€ por ele, preço, assim, já com uma promoção razoável, porque mesmo neles, é um bocadinho mais caro, é um creme que ao preço normal, deve rodar uns 7€ neste momento. Eu, às vezes, até mando vir da Agnal, mando vir da Primora, etc., porque realmente consigo-os, e dá a ti, da Mi Farma também, que os consigo na casa dos 5€, mas agora realmente foi fantástico, consegui a 1,92€ cada um. Portanto, trouxe 4, foi assim, este eu adorei, quando vi que estavam na mesa. Eles tinham vários, eu acho que tinham dezenas, mesmo, destes cremes, portanto, dava para toda a gente levar. E realmente, a este preço, cada pessoa que via o preço, eu também fiquei muito surpreendida com o preço, porque já, eu acho que foi nos saldos, também do continente, o ano passado, consegui os azuis, que são para pele seca, é igualzinho, Nivea Q10, o azulinho, a embalagem azul, mas comprei-os, eu acho que foi ou a 2 ou a 3€. Este ano, ainda foi melhor estes saldos, comprei a 1,92€, portanto, ainda foi melhor. Portanto, trouxe 4 loções da Nivea, que foi aqui o primeiro, fiquei muito contente de ver que realmente tinham a Nivea em promoção. Ainda da Nivea, tinham também estes cremes, estes boiãozinhos de creme, eles são o Cherry Blossom, com óleo de jujubá, assim, portanto, são estas, eles dizem Body Soufflé, é como eles chamam, são os Body Soufflés da Nivea, que tinham só este cheirinho, o Cherry Blossom, eu sei que há mais um, pelo menos, eu até acho que é com óleo de monói, o outro que há, mas não estavam em promoção, havia no supermercado, mas ao preço normal, e estes estavam a 2€, portanto, é assim um boião, ele tem, deixem-me só ver quanto é que ele tem, 200, é um boiãozinho de 200ml, vem tapado, de 200ml, por acaso, não sei, ó o que é que cheira, estou com curiosidade, eu acho que vou destapar aqui, só para ver, ó o que é que cheira, é assim o creme, ai é maravilhoso, é um cheiro delicado, a flor de cerejeira, realmente, é muito bom, mesmo muito bom, a textura, não sei bem, como é que é, deixem-me só ver aqui, como é que é a textura, é agradável, sim, sim, já percebi porque é que lhe chamam Soufflé, sim, é um cremezinho agradável, dá a ideia que seca rapidamente na pele, e é muito suavezinho, mesmo muito suavezinho, portanto, aqui, este foi, então, outro que eu comprei, o preço deles anda nos 6,90, mais ou menos, este creme também, já o tenho visto várias vezes no supermercado, e eles continuam a tê-lo no supermercado, e estavam a 2€ certos, 2€ certos, portanto, o cremezinho da Nivea, o Body Soufflé, Cherry Blossom e Jojoba, depois, outra coisa também que achei muito interessante, que é sempre um produto que é caro, é caro, que são as lâminas da Venus, a Gillette Venus, e esta, elas chamam-se Deluxe Mousse, aqui, assim, surreal, tem, assim, aqui, desenhado, a própria máquina tem desenhado, é uma, traz a máquina e a lâmina, com a lâmina, acho que é só isso, tem 5, aqui, coisinhas de lâmina, não é de recargas da lâmina, é a própria lâmina que tem 5, não sei como é que é de explicar, cara, aqui é a parte metálica da lâmina, e digo-vos, fiquei muito contente, portanto, traz uma, não é? E, ainda por cima, eu depois vi, olhei para uma prateleira, e estavam lá iguaizinhas, mas é que é iguais, não sei se é uma questão de lotes, não sei o que é, mas estavam iguaizinhas, mesmo, iguaizinhas, com o mesmo desenho e tudo, a 14€, portanto, eu comprei, sabem a quanto? A 4, estava assim um montinho delas, para aí, o quê? Não sei, tinham para aí umas 10, 15 caixas da Vénus, isto na altura em que eu lá fui, não sei se haveria mais antes, não é? Eu até fui à tarde, por acaso, até fui à tarde, se calhar desde manhã até haveria mais, não sei, e este Vénus, portanto, dá sempre jeito, é ótima, gosto da qualidade, para fazer a depilação, e é sempre um produto que é caro, portanto, 4€, achei, assim, um preço fantástico, e acho que até deve ser gira, depois, as lâminas encaixam todas as gilete Vénus, vão encaixar neste cabo, portanto, é ótimo, não é verdade? Ficamos assim com um mais, não sei aqui, mais diferente, coleção, sei lá, portanto, 4€ também, muito interessante. Depois, tinham também produtos de rosto, tinham vários produtos também de rosto, e um deles é um serum, vou começar até por este, que eu tenho dois, dois serums, aqui desta marca, é um Hidroskin Booster, um serum hidratante, havia também mais 2, 2, não, mais 2 variedades, eram 3 no total, ele passou na caixa a 7,49€, depois faz o desconto automaticamente, e ficou a 1€, 1€, portanto, eu trouxe este, este booster hidro, de hidratação, a marca, eu, por acaso, não conheço, Shabens, talvez, assim, é esta marca aqui, assim, nem sei de que país é, sinceramente, ainda não fui ver de que país é, mas é um serum, pronto, e vem assim, em bastão, sabem? Achei-o tão giro, ainda nem tinha aberto nada, deixa-me ver como é que é, não sei se é de rodar, se é de puxar, acho que é de puxar, mas não está a vir, já vou ver, queria-vos mostrar, deve-se ser de puxar, é, eu é que não estava a fazer força, não é de bastão, é de spray, eu pensei que era de roll-on, sabem? Mas não é, é de sprayzinho, ainda não tinha, ainda não tinha aberto, é assim, portanto, para pulverização, e é um serum de rosto, achei bastante interessante este, estou já me caindo para a mão aqui do coiso, mas não tem cheiro, nem nada disso, portanto, eu acho que deve ser um produto bom, vou experimentar, como digo, era de 7,49€, e passou, portanto, estava marcado lá, a 1€, e passou na caixa a 1€, primeiro põem sempre o preço do produto, e depois façam automaticamente o desconto, portanto, achei interessante, para certas zonas do rosto, em que precisamos de um bocadinho mais de hidratação, qualquer coisa assim do género, portanto, vou experimentar. Outro serum também, este custou-me 1,80€, acho que foi isto, também era, acho que este era de 6€, o preço normal, é da gama Botanics, Super Botanics, da My Label, assim, e passava a 6€, 5,99€, acho que era isto, e ficou-me a 1,80€, portanto, é esta da gama verdinha, assim, eu gosto desta gama, eu tenho um produto desta gama, deixa-me pensar, que é água micelar, acho que é água micelar que eu tenho desta gama, da Botanics, e é assim, o serum, também é com um pampzinho, este é vidro, esta embalagem é de vidro, portanto, também maravilhoso, aqui, 1,80€ para experimentar, ele tem, eu acho que esta gama é toda caracterizada por ser de ingredientes naturais, ser toda assim, mais pura, vamos dizer assim, ele diz aqui que é um serum, Super Botanics, com aqui vários ingredientes, aqui, tem goji, tem sementes de goji, portanto, aqui várias coisas, eu ainda não vi a composição mesmo, tenho que ir ver aqui, assim, e como é que se usa isso tudo, não é? Mas, é um serum, portanto, é para conjugar com o creme, antes do creme, aqui assim, mas a 1,80€, novamente, um excelente produto, e ele tem, quanto é que ele tem? 30, 30ml, portanto, também fantástico, e da mesma gama, estava a 1,20€, também, a noção desmaquilhante, aqui, o leite desmaquilhante, também da gama Super Botanics, e então, eu trouxe também, é de Pump, também, não sei o cheiro, por acaso, deixem-me só aqui destapar, só para vermos o cheiro, é assim, portanto, é cremoso, ai, cheira tão bem, é delicioso, é assim, um cheiro verde, não sei, maravilhoso, é uma embalagem de 250ml, e ficou por 1,20€, passa a 1,20€, os produtos estão todos marcados lá, com as etiquetazinhas na mesa, estão todos marcados, portanto, e este, eu penso que este também era 5,90€, penso eu, que também é mais ou menos esse valor, 5€, 5,90€, dá por aí assim, o preço original, e o contingente continua a tê-los lá também, portanto, pôs estes a 1,20€, portanto, vale a pena, fiz o conjuntinho assim, e se puserem mais produtos desta gama, vou, à mesma, experimentar, porque, como digo, até fiquei com boa impressão destes produtos, a minha pele gostou da água, portanto, vou, vou experimentar estes agora, proximamente, eu depois faço-vos review. Depois, vamos, tenho que, aqui, apressar, porque ainda tenho aqui algumas coisinhas para vos mostrar, também tinham perfumes, colónias, assim, esse género de produtinhos, também tinham de homem, também, produtos de homem, também, e então, eu trouxe uma eau de varrã, o rique de varrã, que é uma água perfumada, portanto, é, assim, um body spray, vamos dizer assim, uma água de colónia, da o rique de varrã, ela passava a 7,50€, 7,49€, são 150ml, esta é a número 6 da o rique de varrã, porque há várias, e custou-me 2€, 2€, é um cheirinho, assim, eu depois faço-vos review, mas é, assim, um cheirinho cítrico, eu já experimentei, assim, na mão, ainda não usei, no corpo, nem nada, assim, alaranjado, sabem, casca de laranja, não sei, é que é uma mistura cítrica, suave, gostei bastante, é, assim, um cheirinho de colónia, sabem, fresco, e custou-me, estes 150ml, custou-me 2€, portanto, estão a ver, em vez de 7,50€, que é o preço que passou antes, a 2€, portanto, achei, também, bastante interessante, esta colóniazinha, aqui, assim, tinham, o rique de varrã, tinham também uns pequeninos de 30ml, também, que também me pareceram interessantes, a 3€, mas optei antes pela colónia, para começar, não sei se não vou lá buscar ainda, os outros logo se vê, mas optei pela colónia, porque de manhã eu uso muitas colónias, a seguir ao ducho, gosto bastante, antes de utilizar o perfume, mesmo que vou pôr para o dia, eu gosto muito de utilizar colónia, portanto, o rique de varrã, aqui, esta embalagem, é da tampinha amarela, assim, por 2€. Ainda outro perfuminho, também, que comprei, da Cicero, Joyful Reveal, ou de toalete, eles têm esta marca lá, é uma marca low cost, têm vários produtos desta marca, têm desodorizantes também, este é um outro toalete, e este, deixem-me só aqui puxar para vos mostrar, ele é, assim, todo zebrado, aqui, assim, um padrão leopardo, a caixinha, eu vou tirar até aqui, assim, para vocês verem, é, assim, o frasquinho, é de 50ml, este Joyful Reveal, é, assim, tem até, temos, também, sabem, parece que tem, assim, umas bolinhas lá dentro, sabem, já cheirei, até, abri para cheirar, e, gostei, eu não tinha lá tester, é que nem cheirei, trouxe, também, ao preço que foi, vocês nem vão acreditar, custou 1€, certo, e o preço normal dele, eu acho que eram 13€, 13 ou 14€, era, por aí, assim, o preço normal, portanto, achei fantástico, 1€, por acaso, só tinham este, não tinham mais variedades, nem mais nada, desta marca, se calhar já fui tarde, não é verdade, poderiam ter mais, mas pode ser que ponham mais, 1€, certo, 50ml, e é, assim, um cheirinho, sabem, eu já o pus, também, uma pulverização na mão, para, para, para cheirar, e digo-vos, é, assim, um cheirinho, sabem, se vocês gostam, por exemplo, é, é um floral, floral frutado, se gostam, por exemplo, perfumes como o Bosse, sabem, aquele Bosse vermelho, intense, sabem, é, assim, esse género, de cheiro, tem um adocicado ligeiro nele, assim, um toquinho oriental nele, mas é, é muito interessante, e por 1€, não é, achei bastante interessante, este, este da Cicero, por acaso, é a primeira vez que estou a experimentar esta marca, conheço da Vernucular, em vários sítios, há muitas lojas que têm esta, esta marca, mas, por acaso, nunca tinha comprado nada, então, a ver, achei fantástico, conseguir por 1€ certos, 1€ mesmo certo, e depois, tinham várias coisas, também, de maquilhagem, e aí, eu trouxe algumas coisinhas, aqui, para vos mostrar, tinham maquilhagem deles, da gama My Label, e então, trouxe dois batons, e estes batons, estavam a 80 cêntimos, são batons líquidos, forma líquida e suave, eles dizem efeito mate veludo, portanto, efeito mate veludo, e eu trouxe dois por 80 cêntimos, estavam, assim, estão todos fechadinhos, tudo assim, tinham, assim, um cestinho, cheio deles, eu trouxe, aqui, eles estão, assim, avermelhados, sabem, um é, assim, um vermelho mais alaranjado, e o outro, assim, um vermelho, um bocadinho mais aberto, portanto, 80 cêntimos, achei fantástico, vou experimentar, tem 5 mililitros, vou experimentar, por acaso, não conheço, nunca usei os batons My Label, nunca usei, mas, penso que devem ser bons, desta, pelo menos, aqui, o que promete, assim, em termos de efeito, mate, veludado, é capaz de ser bom, vamos ver se é confortável, os lábios, mas, lá está, por 80 cêntimos, decidi experimentar, não sei bem o preço original deles, não me recorda quanto é que passou, eu penso, deve ser para aí 5 euros, não, 4,90, talvez, não sei, mais ou menos, deve andar à volta dos 4 euros, penso eu, preço original, original, portanto, e custou-me 80 cêntimos, depois, tinham, também, maquilhagem da Wet n Wild, tinham da Wet n Wild, tinham da Catrice, da Catrice, não, da Essence, da Essence, como queiram dizer, tinham, também, e tinham da, havia outra marca, também, W7, W7, também tinham algumas coisas da W7, mas, por acaso, eram batons, mas, por acaso, não trouxe, preferi estes, da Wet n Wild, estes são os líquidos, da Wet n Wild, eles estão selados, como podem ver, estão selados, trouxe duas cores, destes batonzinhos, da Wet n Wild, um é vermelho, é, assim, um tonzinho, mesmo vermelho, vermelho vivo, e, depois, trouxe este, assim, meio, acastanhado, sabem, cada um, custou 1 euro, portanto, cada um deles, 1 euro, eu penso que, ao preço normal, também, devem andar, nos 4, 5 euros, penso eu, estes batonzinhos, mas, por acaso, também, estes, não reparei, a quanto é que passou antes, portanto, mas, o preço, efetivo, que estava marcado, é 1 euro, portanto, são, assim, estes batonzinhos, eu, depois, vou, vou abrir, que, agora, não vou conseguir, aqui, abrir, se calhar, porque, eles, até, têm, até, têm, aqui, o coiso do alarme, não sei o quê, às vezes, custa a tirar, tem, que ser, mesmo, ali, com a, com a, com a tesoura, mas, achei-os, bastante, interessantes, eu, tenho, o número, 03, acho que é o 03, acho que é isso, deixem-me só ver, se isto é, não, não é o 03, não, aqui, não está, a referência, do número, não sei, aqui, onde é que diz o nome, está, aqui, este é, não, às vezes, tem aqui o nome, mas, se calhar, só tirando, aqui, depois, o papel, é que vou conseguir ler, mas, pronto, eram as cores disponíveis, no momento em que eu fui, acho que eram as cores disponíveis, portanto, trouxe um de cada, da Wet n Wild, também, estavam caixinhas de sombras, estavam caixinhas de sombras, da Wet n Wild, e, eu trouxe esta, a Wet n Wild, não sei quantas sombras são, deixem-me ver, 6, 7, 8, 9, 10, são caixinhas de 10, são estas, assim, de 10, depois, tem aqui, assim, atrás, a maneira de aplicar, eu gostei bastante dos tons, deixem-me ver se, eu passo de lado, se calhar, não consigo abrir, se não, eu abri aqui, para vocês, ai, consigo, 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 que eu já tinha tirado, aqui, aqui, a parte, já me recordo, portanto, são assim, estava tudo fechadinho, tudo inviolável, portanto, e tem, assim, estas cores, que eu acho que são muito usáveis, eu uso muito este género de castanhos, de violetas, de rosa, e, sabem quanto é que custou esta caixinha de sombras? 1 euro certo, 1 euro certo, portanto, digam lá se não vale a pena, tinham várias, por acaso, tinham várias, eu trouxe uma, aqui, assim, tem muitas sombras de olhos, portanto, não estou, assim, e comprei muito, muito, muitas sombras de olhos, mas, a 1 euro, achei que valia a pena, e eu gosto das sombras da Wet n Wild, eu tenho várias, de caixinhas de sombras da Wet n Wild, até tenho das individuais, mesmo, só as sombras individuais, mas estas, também, as sombras, a qualidade é a mesma, e, assim, estão todas juntas, é prático, não é, 1 euro, portanto, aqui, assim, não me recorda quanto é que passava antes, esta caixa, por acaso, não vi no leitor, mas, 1 euro é um preço fantástico. Ainda da Wet n Wild, e para terminarmos, que o vídeo já está longo, mas eu tinha aqui muitas coisinhas para vos mostrar, trouxe, tinham lá corretores, e tinham na minha cor, que é a cor mais clarinha, e, então, decidi trazer, eu não conheço os corretores da Wet n Wild, por acaso, nunca usei, trouxe, assim, mesmo, para experimentar, e, também, porque, cada um, estava a 1 euro, e, então, eu trouxe a cor mais clara, trouxe 4, mas, também, tinham outras cores, atenção, eu fiquei contente, ainda, ver a minha cor, porque, eles, também, tinham lá, os da L'Oreal, também, a 1 euro, só que, não, as cores, eram mais escuras, não dava para o meu tom de pele, até, eram daqueles da L'Oreal, que são de caneta, sabem, também, também, muito interessante, também, a 1 euro, no entanto, as cores, eram, muito mais escuras, que o meu tom de pele, e, então, não deu-se, cá, já não havia as mais claras, ou, não puseram as mais claras, não sei, mas, na Wet n Wild havia, e, então, eles tinham, para aí, 3 cores, dos Wet n Wild, dos corretores da Wet n Wild, eu acho que ia ter, aí, mas, 3 cores diferentes, e, então, eu trouxe a mais clarinha, e, trouxe 4, a 1 euro, cada um, estão todos fechadinhos, tudo infiolável, nada, estava mexido, nada, absolutamente, estava tudo, bem organizado, tudo dentro das caixinhas, tudo, estava tudo ótimo, portanto, vamos ver, se são bons, se não são bons, eu vou experimentar, já, porque, realmente, nunca comprei, eu penso, que o preço normal deles, deve ser, vai, 3,90, 4 euros, cada um, deve andar, mais ou menos, nessa ordem de preços, mas, a 1 euro, portanto, fantástico, adorei, ter havido, não é uma coisa que, às vezes, se consiga comprar muito, é em saldos, não é verdade, em promoções, portanto, fiquei, bastante, surpreendida, de estar, o corretor, portanto, maravilhoso, e, terminei, foram estas, as coisinhas, aqui, que comprei, nos, nos saldos, então, do continente, se, por acaso, eu comprar mais coisas, eu mostro-vos, se, por acaso, se puserem mais coisas, diferentes, etc., eu, depois, vou-se repetir, algumas, não sei, das que estão aqui, como é o caso, aqui, dos cremes, que é sempre, nunca é demais, não é verdade, apanharem estes preços, compramos, para aí, uns 4, com o preço de 1, portanto, é fantástico, mesmo, e eu, depois, vou-vos mostrando, ok? Aproveitem, também, se vos interessar algum produto, não é verdade, aproveitem, porque estas são coisas, as que a gente usa, no nosso dia-a-dia, não é verdade, e, às vezes, pronto, a um preço, mais, mais baixo, não é, vale a pena, comprar, vale a pena, para, para usarmos, depois, depois, não precisamos comprar, nos outros meses, não é verdade? Espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontrá-nos-nos, então, amanhã, beijinhos! Tchau, tchau!